Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um episódio preview by KTO, temporada 2023-2024, hoje é segunda-feira, 2 de outubro de 2023, quinta-feira, também conhecido como o dia depois do dia depois de amanhã, já teremos jogo de pré-temporada, jogo em Abu Dhabi, jogo com o Luca Donte, que enquadra a NBA, começando os trabalhos, não sei se é bem começando, mas assim, apresentando os trabalhos com o Luca, né, então quem que vai falar mal, quem for falar mal tá errado, eu sou o Guilherme Itadeu, ao meu lado o Lucas, né, eu vou almoçar no Lucas, hoje é dia de falar. De um dos animais menos falados do mundo, né, até curioso, quando a cidade de New Orleans optou, né, a cidade, a franquia e os donos, né, optaram por nomear sua equipe como Pelicans, porque de fato tá aí um animal que não recebe tantos comentários como até poderia, tudo bem? Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, que é curioso, né Guilherme, porque o Pelicano, ele é um animal, é uma ave aquática, né, então, poxa, se tem alguma coisa que pode falar assim, de amor ao mar, né, se o homem, né, é apaixonado pelo mar, a raça humana, é apaixonado pelo mar, tem essa fixação e tal, é beleza, né, além de tudo, além de ser uma parada de diversão, o mar é um meio de chegar a lugares, né, um caminho, né, que leva a muitos lugares, né, trouxe, por exemplo, europeus ao Brasil, né, lá e... Acho que dá pra dizer até que desde a Pangeia, Lucas, o mar tem unido as pessoas. Sim, uma grande avenida, né, uma avenida com pouca sinalização, mas cara, se você é uma ave, é, ri piratas, se você é uma ave, na moralzinha, Guilherme, você pode voar, por que que você seria tão atraído assim pelo mar, né, se o mar não fosse tão gostoso? Então, acho que o pelicano, Guilherme, é uma grande ódio ao mar, né, é uma grande ódio ao banho como um todo, né, porque uma ave aquática, pra mim, Guilherme, já é um paradoxo, né, é um grande paradoxo e talvez isso, né, tenha inspirado o povo de New Orleans a escolher o pelicano, porque não deixa de ser um pouco paradoxal também, né, o pelicano, o New Orleans, né, já passou por poucas e boas dentro da NBA, já virou outra equipe, já teve cara de outra equipe, já, enfim, já jogou em Oklahoma, já jogou em Charlotte, né, então, é um pouquinho paradoxal, né, você ser o New Orleans Pelicans e chega pra essa temporada agora, Guilherme, com mais um carinho assim de, não me entendo muito bem, né, não sei muito bem pra onde vou, não sei onde estou, as pessoas não me entendem também, né, e eu, por exemplo, não entendo bem os pelicanos, aquele bico dele, né, Guilherme, pô, tem que falar aqui, né, eu sou um grande fã da natureza, assim, pra mim a natureza é a principal, é o principal motivo da existência, sua opinião é minha, particular, tá, Guilherme, mas o bico do pelicano, velho, sabe, ele termina bem fino, mas ele é meio colado na cara, assim, né, ele não é bem uma boca, ele é uma parte da face, assim, como se você tivesse pegado o bico e enfiado no queixo do pelicano, da ave, é um pouco, assim, se confunde com o sorriso, você já notou que se confunde com o sorriso, mas é o sorriso meio do Coringa, né, aquele sorriso, aquele sorriso que talvez signifique que ele tá preparando aí um genocidiozinho, né, meu como Coringa no Batman Returns. Então, Guilherme, um grande salve aí pra todos os amantes das aves aquáticas, eu me incluo nelas, viu? Sabe que eu aprendi com o meu filho que existe o pelicano e mimo, né, que é uma versão pré-pelicano de dinossauro, cara, só a única maneira que eu poderia aprender sobre isso, sabe que eu tenho um especialista de dinossauros em casa, e o pelicano e mimo é um tipo de dinossauro, inclusive aprendendo aquele livro que você mandou pra ele, viu, Lucas, ele não para de ler o livro Magnífico, ele chama de O Magnífico, né, O Magnífico, ah, eu quero o Magnífico, que chama O Magnífico e os dinossauros, ele tá fascinado pelos dinossauros, e lá tem O Pelicano e mimo. Cara, ele é curioso, porque ele, assim, ele parece um pelicano antes do pelicano existir, né, então a lógica tá ao contrário. Ok. É, assim... Fala-se pouco sobre isso. É mais ou menos como era o New Orleans Pelicans, né, ele existiu antes de ser New Orleans Pelicans. É isso, é isso, cara, tudo é muito irônico, né. Outra coisa que eu acho que é importante a gente falar, né, acho que seria até um pecado, Lucas, eu não tô afim de pecar logo na segunda-feira, né, segunda-feira não é jeito de pecar, o falar de New Orleans sem falar da história da música moderna, né, porque lá em New Orleans, por conta, assim, de múltiplos fatores, mas sobretudo tudo, né, dessa confluência, né, entre referências europeias, africanas, caribenhas, e uma necessidade mesmo dos escravos, né, ex-escravos, né, agora libertos ali no final do século XIX, e com muita luta, né, escravizados, tá, Guilherme? Isso, né, outrora escravizados, e ali, depois de muita luta, né, libertos por si mesmo, né, aliás, um excelente debate sempre, o povo de New Orleans, né, os negros de New Orleans são famosos por terem basicamente criado dois modelos de música que, de certa maneira, estabeleceram o que é a música até hoje, o jazz e o blues, duas referências que dão, assim, com essas duas aí, Lucas, você consegue criar pra todos os lados, pra todos os cantos, né. Você é teen jazz ou teen blues, Guilherme? Cara, eu sou mais teen blues, né, sou mais teen blues, mas, assim, também sou teen jazz também, né, e acho que é até difícil, às vezes, dividir um pouco algumas coisas que acontecem, né, mas, cara, tem documentários incríveis no YouTube, inclusive, os que eu mais gosto, cara, sobre a música de New Orleans são, assim, que, tipo, é de áudio, documentário, praticamente, porque, assim, os documentários longos, umas quatro horas contando as histórias, e as imagens, geralmente, são, tipo, fotos de livros, assim, tem muita produção, mas que contam um pouco a história desse período. É, tipo, um vídeo do Café Belgrado? Cara, parece um vídeo do Café Belgrado, só que alguém bota as imagens, né, a gente não chega nem a botar as imagens, fica só uma imagem estática lá, né, se alguém quiser, pede aí que eu mande os links, eu tenho, faz tempo já que não, né, mas por um período aí eu consumi muito, muito conteúdo sobre o jazz e o blues de New Orleans, ali, da, da último, último quarto da década do século, do último quarto do século XIX, desculpa. Lucas, até por isso, né, até por isso, principalmente por isso, até por isso, principalmente por isso, é, o New Orleans era jazz, né, New Orleans jazz era um, era uma, uma ideia, né, era uma, era um conceito aí que, infelizmente, não, não vingou, porque o Utah Jazz tomou pra si, né, e agora as pessoas falam assim, ah, não tem jazz em Utah, é um absurdo, né, foi a verdade, não, não é famoso pro jazz, né, é famoso por outras coisas, né, o estado de Utah, inclusive, Lucas, também aprendi nesse livro que você mandou, que tem o Utah Raptor, né, um dinossauro de menor ideia que existia também, né. Caraca, será que tem o Toronto Raptor? Cara, acho que ainda não tem, né, seria até o caso de criar, mas, enfim, mas, enfim, o jazz é uma, uma franquia aí que ficou com o nome, né, podia ter negociado, pelo menos, aí, dar o nomezinho pra nós, né, assim. É, New Orleans, eles, porque, assim, o New Orleans Jazz foi, teve os seus primeiros anos, né, de NBA, 74 ali, foi criado New Orleans Jazz, e aí, depois, quando se mudou pra Utah, a franquia levaram o nome, e acho que o pessoal de New Orleans ficou com isso na cabeça, né, poxa, esse nome era pra ser nosso, né, então, quando eles viraram o New Orleans Hornets, que tinham, tinha sido transferido de Charlotte, assim que Charlotte deixou de ser Bobcats, né, assim, até era Bobcats, né, criaram a nova franquia, Charlotte Bobcats, e aí o New Orleans falou, pô, não vou ficar com seu nome aqui, né, toma, toma suas vespinhas aí de volta, né, e foi bem, bem suave, né, o pessoal de New Orleans fez, né, fizeram a boa, né, agora, Pelicanos talvez tenha sido um pouquinho ousado aqui, mas a última coisa, antes de entrar de fato aqui, né, na rotação, minhas filhas ficariam bravas se eu não falasse aqui da Princesa e o Sapo, né, aliás, podia ser New Orleans Frogs, porque tem o filme da Disney, né, a Princesa e o Sapo é baseado, né, se passa em New Orleans, tem como pano de fundo, né, a grande música de New Orleans, tem um jacaré que é um grande trompetista, e a Tiana que tem um grande sonho de ser uma princesa que trabalha como bartender, né, mais que bartender, né, a dona de um restaurante. Então, um salve aí pras minhas filhas que amam a Princesa e o Sapo, é... Guibas, agora sim, me sinto pronto, me sinto pronto também, né, porque eu não vou gravar em pé, né, me sinto pronto pra falar de New Orleans Pelicans, né, a franquia que entra pra essa temporada com uma linha de 44 vitórias e meia, de desafio, vamos botar dessa maneira, o Cassinho olha pra eles e fala, pô, eles são bons demais pra não aceitarem 45 vitórias. É uma franquia que entra com muitos questionamentos, entra com um agora vai do Zion, dizendo, assim, ele jogando pro mundo, eu nunca fui tão maduro como eu sou agora, sabe? O que não quer dizer tanto, tá? Tem que ver se o ponto de referência é ele mesmo, né? Isso. Quando alguém mete, né, eu nunca fui tão assim, beleza, mas... É padrão pra não. Às vezes você mexe um centímetro, assim, você tem uma mesa encostada na parede, aí você mexe um centímetro a mesa pra longe da parede, você pode dizer, essa mesa nunca esteve tão longe da parede. Mas você olha e fala, pô, essa mesa tá na parede ainda, né, um centímetro, que isso? Então, um salve aí, né, pra todos os designers de interiores, Guilherme, esses centímetros fazem tanta diferença. E aí, Guibas, o New Orleans vem pra essa temporada com muitos questionamentos internos e externos e um olhar cauteloso sobre eles, porque a gente vai lembrar que na temporada passada, até, sei lá, o Natal, o Pelican se metia como uma das principais equipes do Oeste, né? O Pelican se metia como líder da Conferência Oeste, o Pelican se metia como um potencial candidato a aprontar, né, nos playoffs, a ir longe nos playoffs. E tudo degringolou de uma maneira muito veloz, né, as coisas saíram de, ah, nossa, esse Pelicans vai ser uma das melhores equipes da temporada, vai fazer a campanha boa em playoffs e ainda vai ter a pick do Lakers, né, pra adicionar um talento aí que pode ser o Imbaniama. Esse era o tipo de papo que se tinha em dezembro. Acabou a temporada, o Lakers estava à frente do Pelicans, não teve pick swap, né, e as coisas ficaram muito esquisitas no ponto de vista, será que o Zion vai continuar no Pelicans por mais um tempo? Então, Guibas, muitas questões, né, muitas perguntas, muita dúvida pairando sobre esse New Orleans Pelicans. Muitas dúvidas, mas, assim, é difícil você encontrar, nessa faixa de equipes que a gente tem feito podcasts agora, né, uma equipe com tanto carisma, sabe, cara, é impressionante o carisma desse time. Eles têm o mesmo ódio do Sacramento Kings, Guibas, cuidado. É, porque carisma não entra em quadra, né, infelizmente carisma, ela vai muito pra rede social, carisma serve... E raio? Falta um raio, falta um raio, né. O raio, em tese, não entra em quadra, porque o raio sai de fora da quadra, né. Eu tô curioso pra saber qual carisma que você vê no Pelicans, porque tudo que envolve o Zion me deixa muito, assim, sabe, um pouco cansado. Mas aí que tá, o Zion, ele é legal fazendo coisa de basquete, tirando coisa de basquete, não acho carisma, né, carisma é ele jogando. Assim, carisma é a ideia do Zion, né, eu acho que é um pouco isso, assim, né, talvez seja um time platônico, Mas, assim, pô, adoro o Alvarado, vou falar a verdade, adoro o Alvarado. Pô, Sidney McCollum, já gostei mais, mas acho legal também. Herb Jones, pô, tem um protegido seu, né, é injusto pra pegar pra mim, assim. Valanciunas, cara, Valanciunas, as pessoas esquecem, né, que quando ele entrou no NBA, o sonho da mãe dele é que ele fosse dançarino. A mãe dele falava assim, pô, é uma tristeza pra mim, tem entrevista disso, tá, não tô brincando. É uma tristeza pra mim que meu filho tenha preferido ir pro basquete, eu queria que ele fosse um dançarino. Esse cara com 2 e 12, sei lá, 2 e 13. Então, assim... E, tipo, ele não foi pra NBA só por causa do 2 e 13, ele é, tipo, o maior, mais condecorado atleta de base da história FIBA. Pô, ele dominou o Mundial sobre 19, ele é super craque, enfim. Então, assim, pegaram um calorinho, Jordan Hawkins, pô, eu acho ele muito legal, velho, eu acho ele muito legal, acho que ele pode ser bem divertido, assim. Trey Murphy. Trey Murphy, chutador massa, massa, jogador legal. Brandon Ingram, versão pobre do Kevin Durant, né, poderia não ter sido, né. Assim, ó, o Kevin Durant deu errado, é o Brandon Ingram, cara, imagina. Pô, não virou aquele jogador que todo mundo esperava, hein. Porra, mas virou o Brandon Ingram, tá bom. Eu adoro esse time, eu acho que esse time tem muita coisa muito legal, assim. Acho que é um time que, ele tá em quadra, dá vontade de ver, sabe. Tem essa sensação com eles, por isso que eu acho carismático, assim. Mas é um time que tem sido platônico mesmo, acho que essa é a palavra. Porque ele é um time que vive no mundo das ideias, é um time que teve lampejos, o ano passado começa com uma campanha maravilhosa, e as coisas degringolam, né. Antes disso foram sequentes, né, anos frequentes e em sequência muito ruins. E o último time antes desse que aspirava a playoff foi aquele time do Anthony Davis, né. Então, assim, essa run recente do time, que começa na temporada retrasada, já com o Willie Green, é um dos grandes momentos da história do Pelicans, né. Se você olhar na sua trajetória aí, aquele outro time que foi muito legal também, não foi mais longe que esse time, foi um pouquinho mais longe, né. Venceu uma série contra o Blazers, em que era azarão, e conseguiu uma baita de uma vitória, foi incrível. Mas, assim, de resto, esse time tem uma jornada lá no passado, com o Chris Paul ainda muito boa, e tá com a sua história pra construir. Então a sua história tá pra ser construída. Então, talvez, Lucas, a gente esteja vivendo aqui o auge do New Orleans Pelicans, né. Talvez, olhando com esse olhar... Até porque a do Chris Paul foi meio confusa, né, porque era Hornets, não era? New Orleans Hornets. Esse ano que eles pegaram o semifinal de conferência, era New Orleans Hornets ainda. Pois é. Se a gente pegar esse desenho, né, esse recorte aí, era New Orleans Hornets. Mas, assim, já na cidade, né, já vinculado à cidade. Com o Pelicans, aquela run com o alvo de técnico, o Anthony Davis, o Drew Holiday, que era um baita time no papel, e era um baita time também no mundo das ideias, né. É outro time platônico, porque se você olha em retrospecto e tenta botar esse time em quadra, você fala, pô, esse time era legal, hein. Você já vê o que é o Anthony Davis hoje, o que é o Drew Holiday hoje. Imaginar que o Demarcus Klausens passou por aquele time, tinha o Mirotit, tinha o Rajon Rondo. Pô, esse time é legal, hein, não era tão legal assim. Por mais que tenha vencido, cara, ele venceu de um jeito arrebatador, varreu o Portland nos playoffs. Não foi normal, sabe, não era como se fosse... Tanto que depois pegou o Golden State, tomou 4x11 sem ver a cor da bola, mas, enfim, ninguém via a cor da bola contra aquele Golden State. E depois a crise toda do Anthony Davis, e acabou aquele projeto. Tem um ano aí de doideira com o Stavangand, não foi? Porque não funcionou muito. E a chegada do Willie Green tá tentando criar esse novo time. Se a gente pegar pensando nessa perspectiva, cara, o Willie Green tá fazendo um trabalho bem digno. Primeiro ano, 36-46, com o playoff. É uma campanha muito ruim pra playoff, mas, enfim, pegou um playoff. E perdeu pro Suns. Cara, me lembro que foi uma das notícias, assim, cara, o Suns sofreu um pouquinho com esse time. Não era pra ser tão difícil. Será que isso não tá mostrando alguma fragilidade do Suns? No final, parecia que sim. Mas aquela run daquele Pelicans, né, que foi pra playoff, foi bem, assim, alviçareira. Foi bem... Ó, tem peças aqui que são jovens e vão evoluir. Os caras que são os protagonistas, né, Brandon Ingram, CJ McCollum, eles vão continuar muito bons e ainda tem o Zion pra voltar. Começa a temporada com o Zion voando e o time muito bem. Você fala assim, bom, chegou a hora, né, é o novo dia do novo tempo que começou. E aí tem aquele jogo, né, aquele jogo entre Pelicans e Suns, em New Orleans, que o Suns é atropelado, e no último quarto, e o Zion mete uma dunk com o jogo acabado. Ele mete um Windmill lá, a galera vai loucura, pô, agora é o Pelicans, mudou uma mensagem, não sei o quê e tal. E mais ou menos por ali acabou a temporada do Pelicans. Isso, aí veio a lesão do Zion. Muita coisa deu errado. É, o Zion jogou 29 jogos só na temporada passada. Ainda assim, temporada positiva, né. Uma temporada aí de 42 vitórias, 40 derrotas, numa conferência bem disputada. Então assim, Lucas, acho que por hora é um time de ideias, é um time que a gente bota num papel e acha interessante. Mas também acho que é um time bem difícil de ser vencido, sabe. Porque tem muitas peças, claro que depende do Zion pra ser um time diferente, mas tem muitas peças ainda. Brandon Ingram é um baita jogador, CJ McCollum é um baita jogador. Os jovens são muito legais. Tem jogador confiável, como o Valanciunas e tal. Acho que é um time difícil, Lucas. Mas, de novo, pra dar o salto, né, pra entrar em outro nível, precisa que a vida aconteça pra Zion Williamson. Acho que isso já se mostrou uma história do presente. Então, acho que é um time real e um jogador ilusório, Lucas. Acho que o Zion, por enquanto, nos ilusiona. Mas isso pode virar, né. A gente precisa dele em quadra. É simples assim. O mais doido, Givas, é que esse time viveu um inferno astral, né. Ali entre o fim do ano, entre... eu não sei como é que tava a lua em New Orleans. Eu acho que o Mercúrio tava retrógrado pra eles, viu, Givas? Porque entre 31 de dezembro, tá, e o final de janeiro, até o comecinho de fevereiro, o time juntou 3 vitórias e 15 derrotas. Então, assim, nesse período, mais ou menos de um mês e 3 dias, foram 12 derrotas a mais do que vitórias. E o time ainda terminou com campanha positiva, né, o que mostra que o restante do ano foi bem legal pra eles, né. Foi bem ok, né. Sem essa fase de Mercúrio Retrógrado, de inferno astral, de... Esse período, especificamente, que você tá mencionando, né, é que é janeiro até março, mais ou menos? Não, é de dezembro, fim de... Último dia do ano, até começo de fevereiro. Cara... E férias, férias da criançada. Não é isso, cara. O... A casa de Marte tava muito aquática nesse período. Tava mesmo? Pode vir bem, então, porque o Pélicas é uma vida aquática, pô. Então, mas aí se esbalda, né. Acho que esse é o desafio. É isso. Acho que você matou a charada, Guilherme. Muita... Muita esbalde aí pro lado, pro lado do Pelicano com a casa aquática. Será que pra esse ano eles vão estar preparados pra isso, Guilherme? Assim... É meio simples, claro, dizer... Bota o Marte em Terra. É. Tem que ser um pouco mais... Você já pensou que o planeta Terra se chama planeta Terra e tem a maior parte coberta por água? Até que não penso tanto nisso. Ok. Agora eu queria saber uma coisa que eu até trouxe recentemente no Twitter, né. Quantas vezes, pô... Quantos e quantos tempos você pensa em Kiko Zambiank, Lucas? Você trouxe isso pro podcast mesmo, né? Eu preciso fazer essa questão. É uma questão que me atuamente. Meia vez a cada dois anos? Acho que é mais ou menos por isso. Se eu botar um over-under, assim, vou pensando aqui com os ambientes, eu acho que fica isso. 0.5 a cada dois anos. Não, tranquilo. Não, tranquilo. Você já me fez... Você provavelmente fez essa bet e me fez in-over, né? Você é muito possivelmente uma pessoa que facilmente aí, Guilherme, forjaria bets e apostas. Não, não é do meu feitio, né? Não só o Desonesto... Operação? Como é o nome da Operação? Da CBF? Porra, não sei. Operação Kiko Zambiank. Você pensa quantas vezes, Guilherme, no Kikão? Eu não penso tanto. Até por isso me incomodei, né? Com o fato de a gente não pensar. Porque eu fui apresentado a uma música que eu nem sabia que era dele. Era da banda O Suto. Que eu achei que era da banda O Suto, né? E aí, esses dias, o Spotify me sugeriu... Em dezembro de 81? Não, essa eu sabia que era dele. Ok. Mas tem uma do Suto, que o Spotify tem um negócio de playlist agora que eles botam a música que eles querem pra você, né? Não tem como você tirar isso, mas eu deixei, porque eu achei legal a ideia. E aí, começou a tocar essa música, velho. Eu falei, cara, eu não me lembro dessa música, né? Pô, de quem é essa música? Até que eu reconheci, né? Que era o Suto. E aí, eu fui pesquisar essa música do Kiko Zambianchi, cara. E eu não tinha pensado nisso, né? Que que era... Então, tudo bem, Guilherme. Sei que pode ser, tudo é possível, só você querer ficar comigo... Esse é o seu peste de entretenimento, o Pelicans, do Kiko Zambianchi? Até que não. Acho que eu tenho mais carinho pelo Pelicans. Só precisava trazer esse tema, né? Então, assim, acho, Lucas, que é um time... Você precisava mesmo? É, talvez não precisasse. Está dando um exame de consciência. Tem que ser autocrítico, né? Mas, assim, Lucas, acho que é um time montado muito no... Pô, tem um cara bom disponível. Vamos pegar esse cara. Acho que foi assim com o CJ McCollum. Acho que foi assim com o Valanciunas. E acho que é um time que ainda não conseguiu colocar em quadra o projeto mesmo, né? O projeto que é o Zion, que é que esses meninos continuem evoluindo, né? Os meninos draftados, a gente tem ainda Dyson Daniels, Kyra Lewis Jr., os já citados, né? Herbie Jones, Trey Murphy. A gente ainda não viu, assim, esse projeto que você constrói com força a partir do draft. Esses são os centros da franquia, esses caras são referentes. Mas, na verdade, você tem essas oportunidades que vocês conseguiram. O Brandon Ingram continua entregando muitas vitórias. O Brandon Ingram é um jogador muito dominante, assim, muito diferente ofensivamente. Vem da sua melhor temporada ofensiva, vem quase 25 pontos pro jogo. Chutando muito, né? Chutando quase 40%. Acho que com um volume muito baixo pro nível de chutador que ele é. Vai vir mordido desse Mundial, hein? E que ele mal jogava, assim, jogava fora da bola, com um papel meio nada a ver. Cara, ele poderia até ser o mais talentoso ali do elenco. Ele ficou meio de fora, assim, não foi um cara... Petrovic, Guilherme, tweetou que ele não jogaria no time da rua dele, né? É, uma rua que tinha o irmão dele, né? Não sei se é porque ele só escala um por posição e aí é difícil mesmo. É x1, né? Talvez jogaria, sim. Mas, assim, acho, Lucas, que o CJ McCollum... Acho que esse núcleo, o CJ McCollum, Brandon Ingram, Valanciunas, Zion... E o resto que você pode alterar aí, vai pra lá, vai pra lá... É um time de playoff direto. Acho que é um time muito forte. O que que não é de playoff direto? Primeiro, né? O Willie Green não é um técnico de playoff direto. Nunca foi, pelo menos. Vai meter essa? Nunca foi. Ele é um técnico que está duas temporadas na NBA. Está na luta, né? Fez dois anos bons. Crack do Suns, hein? Suns Legend. Comecei até falando bem dele. Com ele, o Suns foi pra fã da NBA, né? Assistente. Assistente. Com ele, eu tô falando bem dele aqui, né? Tô falando que ele faz um bom trabalho. Mas precisa ainda... A gente precisa ver que técnico que ele é. E, claro, né? Esse time tem que estar em quadra. Esse time tem que ter Zion. Tendo o Zion é uma conversa. Não tendo o Zion é outra conversa. Porque, assim, a coisa toda muda. A dinâmica da quadra muda, né? A geometria do time muda. Acho que esse time tá muito bem servido de chutadores pra botar o Zion em quadra e fazer múltiplas coisas. Acho que o Valenciunas é um ótimo cinco. Ele pode ser titular, pode ser reserva, mas ele faz um ótimo papel. Ele foi titular a temporada toda no ano passado. O Grizzlies, quando troca o Valenciunas, é porque acreditava que ele não era muito da timeline do time. O jeito que ele poderia contribuir não era bem adequado ao que o time tinha pra oferecer. Mas, claro, acho que pegaram o Steven Adams, que era um jogador mais parecido com o que eles precisavam, né? Mas acho que, cara, tecnicamente o Valenciunas é um muito bom jogador. É um double-double, é uma máquina de double-double jogando 25 minutos. Terminou a temporada passada com 14 pontos da Rebots em 25. Não é fácil fazer isso, não. É um jogador de alto nível também. Trey Murphy, um dos melhores chutadores jovens da liga. Acho que são os chutadores da liga já, né? Chutou seis bolas por jogo. 40%. Esse aproveitamento é bizarro. C.J. McCollum, outro dos melhores chutadores. Então, você coloca assim. Você tem dois chutadores entre os melhores da liga. Que são o C.J. McCollum e Trey Murphy. Você tem ainda bons reservas ali pra múltiplas posições, né? E o titular, se você quiser pensar o Herb Jones como titular. Se você quiser pensar, sei lá. Não sei se tem muito mais gente pra pensar como titular. Mas assim, acho, Lucas, que o que falta mesmo é que o time jogue de uma maneira que seja consistente pelo ano todo. E que pra isso acontecer, ele precisa de saúde. É um time que precisa de saúde da sua principal estrela. O problema é que essa estrela não é confiável, né? Essa temporada de 29 jogos... Pra você ter uma ideia, Lucas, ele jogou 29 jogos apenas. E nesse período de 29 jogos, ele jogou média de 33 minutos. É uma minutagem baixa pra um jogador do seu nível. Geralmente, os caras que são franchise players jogam mais minutos. Ainda assim, ele mandou 26 pontos pro jogo, 7 rebotes e quase 5 assistências. São números assustadores, né? São números de jogador, jogador bem bom, assim. É uma carreira... Acho que é assim, que sugere coisas bem grandes quando tá em quadra. De novo, né? Olha quantas vezes a gente já falou isso, né? Quando tá em quadra... Com ele em quadra, Lucas, a campanha foi 17 vitórias, 12 derrotas. 17 vitórias, 12 derrotas. Vinha sendo uma campanha bem legal pro Pelicans. Acho, acho que... A gente tem motivos pra não acreditar no Zion, né? Ele já tá indo pro seu quinto ano de NBA. Um deles ele ficou fora inteiro. Em dois deles ele não jogou mais de 30 jogos. Ele só fez uma temporada inteira. É duro. É duro confiar, Lucas. É duro, Guibas. Vou pro outro lado aqui, viu? Acho que o Willi Green é um bom técnico. E tem mostrado que, assim, o problema não é ele, né? O Pelicans, ele, desde que o Willi Green jogou, teve esses 29 jogos do Zion e só. Ele não jogou na outra temporada. Nessa ele jogou esse pouquinho, né? Deu essa palhinha na temporada, digamos assim. E o Brandon Ingram, que supostamente era o cara que deveria carregar, né? Quando o Zion não joga, também perde muito jogo, né? Na última temporada foram 45 partidos só do Brandon Ingram. E na anterior essa, 55. Você pega o Winshare do Pelicans. O Winshare é uma estatística que diz assim. Quando você pega o líder de Winshare no time, normalmente ela vai colocar lá a grande estrela do time, né? Porque as grandes estrelas são aquelas que carregam o time pra vitória. Então, se você pega uma temporada e você vê o líder de Winshare desse time, você vai ver o cara que mais contribuiu pras vitórias. E você, normalmente, isso bate com a visão que você tem do time. Então, se você pegar do Sixers, vai ter lá o Embiid. Se você pegar do Lakers, vai ter lá o LeBron. Se você pegar do Boston, vai ter lá o Taito, né? Desde que o Willi Green chegou, Guibas, um ano foi o Valanciunas, no outro ano foi o Trey Murphy, né? Isso mostra que o Big Three, no primeiro ano, lógico, o Cedema Collum chega durante a temporada, né? Então, não daria pra ser ele. Mas, no ano passado, ele tava lá, né? Então, você vê que esses três jogadores, que supostamente são as pessoas que devem carregar esse time pras vitórias, não estão carregando os times pra vitórias, né? Você vê o time dependendo de outras peças, e essas outras peças são bem legais. Você falou aqui que era encantado com o Alvarado? Adoro o Alvarado, né? Menos quando tá jogando contra o Sanz, porque ele costuma incomodar muito o Sanz. Mas, basicamente, também não tem estado disponível pro Pelicans. Então, é muito difícil pro Willi Green conseguir dar uma cara pra esse time. Vamos de chegada e partida, Guibas? E eu já queria, na sequência... Não, vou guardar pra frente. Vamos de chegadas e partidas, ó. As adições do Pelicans. O Colt Zeller, que fez um playoff pelo Miami Heat, em que ele lembrou as pessoas de que ele tava vivo, né? Que tava na NBA. E aí, o Pelicans falou, pô, o Colt Zeller, né? Ele tá vivo, tá na NBA. Trouxe. Deixou sair o Jackson Hayes, por exemplo, né? Por isso trouxe o Colt Zeller. Adicionou o Jordan Hawkins, via draft. É um dos caras que... Assim, quando começamos a fazer o amanhã vai ser outro dia, ele ainda tava lá embaixo. E eu falei, poxa, é um dos caras que eu mais gosto. Porque ele chega meio pronto. Ele é um super scorer. E ele pontua de muitos lugares da quadra diferente. E, especialmente, ele consegue arremessar, sabe? Ele consegue criar o espaço pro arremesso. E ele teve uma campanha muito boa no March Madness, que elevou o status dele de cara de fim de primeiro round, começo de segundo round. pra loteria, né? E ele foi a última escolha da loteria. E é um cara que acho que o Pelicans fez muito bem em adicionar. Essa trinca de jogadores jovens que podem fazer a 2, a 3 do Pelicans. Em alguns casos, até a 4. Eu acho muito atraente, né? Você ter o Wings como o Jordan Hawkins, o Herbert Jones e o Trey Murphy. Dá uma amplitude muito boa pro seu elenco, né? Você pode jogar esses três ao lado do Cidia McCollum. Você pode jogar esses três com o Cidia McCollum e mais alguém na armação. Você pode jogar esses três mais o Brandon Ingram. Ou pode jogar dois desses três o tempo todo, né? É bem legal. Mas, assim, de mudança, de gente chegando, é basicamente isso. Saindo, teve o Josh Richardson e o Garrett Temple. São dois jogadores já mais pra lá do que pra cá, né? Não são jogadores que vão mostrar muita coisa nova. E aí, renovou com o Herb Jones num contrato que eu achei sensacional. Quatro anos, 54 milhões. Deixa o Herb Jones sob seu comando por muito tempo num contrato muito team-friendly, né? Qualquer time da NBA que curtiria ter o Herb Jones nesse tipo de contrato. E renovou com o EJ Liddell também. Um contratinho de três anos, muito baixo. Por volta do mínimo, todo ano. É um cara que eles draftaram ano passado e basicamente não usaram ainda. Mas tem essa possibilidade de utilizá-lo durante essa temporada. Adeguibas, continuo achando que esse Pelicans peca por não trazer alguém que é até sacanagem falar isso porque os três jogadores que o Pelicans tem intenção que carreguem a bola, né? Que organizem o jogo, sejam esses três principais. Mas não era o que eu queria ver, sabe? Eu queria ver alguém que fosse capaz de tomar decisões por eles. Então, se o Pelicans tiver um jeito de trazer o Malcolm Brogdon acho que caberia muito bem aqui nesse time. Se o Pelicans tivesse a ousadia de ter trazido o Maconley em outra condição, né? Você faria um bem danado aqui, né? Alguém que você coloque ao lado desses caras e diga, não, peraí, pô, vamos dar uma segurada aqui. Não uma segurada na velocidade do jogo, né? Mas uma segurada nesse um contra um que vocês fazem tanto, né? Vamos pensar numa coisa diferente que não seja um isolation. E acho que o Pelicans tenderia a ir bem com mais um ball handler. Não estou encantado por esse time do Pelicans pelas multifacetas do time do Pelicans. Normalmente é uma coisa boa você ser multifacetado dentro da NBA, você ter várias alternativas, mas eu acho que essas multifacetas do Pelicans não são bem alternativas. São diferentes identidades do time. E acho que isso que pega muito para que esse time não consiga dar esse passo além, né? Para que esse time deixe de ser um pouco teórico e passe a ser na prática. Gostou das chegadas e partidas do Pelicans? Eu acho que ficou mais ou menos no mesmo canto. A baratinha voou e voou e caiu na boca do fulano. A baratinha não foi muito longe, não, né? Acho que o núcleo aí é o mesmo, né? Não vai ter nada que... Ninguém vai chorar por quem chegou e ninguém... Por quem saiu, desculpa. E ninguém vai fazer grandes dramas, assim, né? De grandes festejos por quem chegou. É uma... Quase que eu erro de novo, né? É uma equipe bem monótona aí, no mercadão monótono. Acho que faz bem, sabe? Um pouco de monotonia para um time que está tentando ainda criar o seu caminho. Tem muito jovem. Não é um time que precisa de chacoalhos, né? Acho que é um time que precisa de estabilidade mesmo. Precisa de... Que as suas estrelas joguem e precisa que a... Assim, precisa que... Quem tem que dar o salto, continue dando, né? Que são os casos dos recém-chegados. Quero muito ver, Lucas, nesse papel que você está pedindo, assim, para onde que vão os jovens, né? Você falou um pouco do... Do Alvarado, que de fato... Cara, não confio tanto no Alvarado para ser um criador, né? Ele é um bom reserva, assim. Acho que é outra coisa, né? Mas, assim, acho que o Dyson Dane não se espera mais dele, assim. Acho que a gente não pode ser leniente com o Dyson Dane, né? Sabe? Um jogador de top 10, escolha top 10. É um armador bem alto. Tem 2,3 metros e... É um armador de ofício. Ele estava no Mundial, mal jogava, né? Não fazia rotação pelo time pela seleção australiana. É um jogador que deveria, assim, já pensarmos nele como uma evolução. A temporada inicial dele foi bem abaixo, assim. Não é bem abaixo a palavra, mas, assim, não foi legal. Não chamou atenção. Mas só com 19 anos. Agora vai para 20. Bom defensor, né? Bom defensor. Ele só consegue ficar em quadro por conta disso. Tem o salto ainda do Herb Jones e do Trey Murphy que eles não são... Acho que quando você drafta um jogador desse e ele começa a render tão já, acho que é limitador você já colocá-lo como especialista. No caso, os dois são tão acima naquilo que fazem, né? O Herb Jones é um dos melhores defensores da liga já, com 24 anos. E o Trey Murphy é um dos grandes chutadores da liga já, com... Qual a idade dele? 20? 23. 23. Guibas, ele quase teve 50, 40, 90. Faltou um pouquinho de Insider. Porque o 40 e 90, que acho que são os mais difíceis, ele meteu. E aí faltou 50. Não conclui tão bem de próximo assim. Nem tem tanto, na verdade. Nem tem pouco volume de drive, coisa assim. É assim, é um jogador... O Trey Murphy, né? Eu citei já o Herb como um ótimo defensor. O Trey Murphy é um ótimo chutador. Então você tem dois jogadores desse nível que você draftou, você tá desenvolvendo, ele tá rendendo. Acho que é ótimo ter jogadores assim. É o que a liga usa e mais precisa. E esses caras, assim, eles não ficam um dia desempregados. Dá uma louca no Pelicans, eles falam, não quero mais esses caras. Eles não ficam um dia sem um monte de time atrás. Agora, eles são novos ainda, né? Tem um potencial imenso pra ver o que esses caras podem ser. Então quando eu penso um pouco na projeção desse time, que a paciência faz sentido, é um pouco pensando nisso, né? O Carl Lewis é outro, velho. Ele tem três anos de NBA, mas ele é tão novo quanto esse. Na verdade, ele é até mais novo. Ele tem 22 anos só. Chegou bem novinho na NBA. Não jogou ainda. Jogou muito poucos minutos, mas me lembro que era um jogador que a gente tinha muito carinho lá no draft. Foi escolha 13. Também é uma escolha de lotery. Esses caras vão ter que virar jogador, vão ter que dar o salto. E aí tem mais um chegando, já mencionado aqui mais cedo, Jordan Hawkins. É mais um dessa faixa ali de pique, né? Escolha 14. É um super atacante, vamos dizer assim, né? É um pontuador nato, chutador, criativo, joga um contra um. Eu não me incomodo, Lucas, tem o Nazi Marshall também, que é mais ou menos dessa turma, né? Nazi não, né? Pelo amor de Deus. Nazi. Nazi. Nazi não. O Nazi Marshall, ele acho que é um pouquinho mais velho, mas também é draftado dessa turma que começou a jogar e mostrar que pode ser interessante. Então, eu não me incomodo tanto com a falta de novidades, e assim, até acredito e concordo que faria bem ter outro ball handler e tal, mas acho que eles precisam criar, né? Porque assim, você já tem o Cedema Collins, você já tem o Bredoninho que joga um contra um. Você tem o Zion que, se tiver em quadra, é um ball handler, né? Ele precisa ter a bola, acho que é o melhor Zion. Você draftou um moleque que joga um contra um, que também joga fora da bola, mas também pode ser um criador. Então, assim, não... Eu entendo, mas acho que você já tem muitas peças aqui pra você ir abrindo mão. Você tem que botar a Dyson Daniels pra jogar, você tem que botar a Kyle Lewis, você pegou esses caras, pô, vamos desenvolver, vamos botar em quadra. Dá pra se desenvolver jogando e competindo em alto nível, porque o resto do time é muito bom, né? Muitos jogadores confiáveis. Esse é um time que pede jogador, assim, tem lesão aqui, tem lesão ali, como aconteceu ano passado. Cara, eles continuaram ganhando muito jogo. Claro que teve uma sequência ali, que foi o período aquático, já mencionado, que as coisas eram muito erradas. Mas o pacote do time é de muito jogador interessante, né? Então, eu não me preocupo tanto com a minha smisse, sabe, Lucas? Eu me estimulo a ver essa molecada, sabe? Eu acho esse time muito, muito interessante de assistir jogando. E queria um pouco mais, sim, de variedade, queria um jeito de jogar um pouco... Porque muitas vezes não é você aproveitar a velocidade e jogar um contra um pra criar vantagem. Muitas vezes é o hero ball mesmo, né? Que você vê. E acho que isso não é legal, assim. Eu acho que o... Você apostar tanto na sua estrela, que nem é tão dominante assim, né? Não é o Luka. Não é o hero ball do Luka, né? Hero ball do Ingram, hero ball do CJ McCollum, né? Um postezinho baixo forçado pro Valanciunas. Não é tão legal quanto você ter alternativas, né? Por isso que eu peguei um pouquinho no pé. Cara, mas eu não pego no pé do Willi Green, né? Só acho que ele é um... Ele também tá à prova, né? Também tá se desenvolvendo. Também é um técnico de... De começo de trajetória. Um começo muito bom. Um começo bem legal, bem promissor. Lucas, tô do lado desse time aqui, hein? Tô com carinho de uva. Vamos ver se eu vou ter coragem. Rotação projetada. CJ McCollum, Brandon Ingram. E aí, ou o Trey Murphy ou o Herb Jones. O Trey Murphy deve ficar fora até... Sei lá. No mínimo, até metade de novembro. No máximo, até metade de dezembro. Mas sendo Pelicans, quem sabe, né? O Zion, ele... Duas semanas pra ele vira... Quatro meses. Sem meme, né? Então, quem sabe, se dá pra confiar. Dizem, Guibas, que o médico responsável pelo Pelicans não tinha confiança dos jogadores, né? E eles trocaram agora pra essa temporada. Agora é outra... Outra equipe médica, né? E também fizeram mudanças importantes aí no staff inteiro, né? Trouxeram o Borrego, né? O Borrego veio agora pra ser um coordenador ofensivo da equipe. O Borrego já foi acusado aqui pelo Guilherme de não ser um técnico sério. Vamos ver se ele é um coordenador ofensivo sério, né? Porque, de fato, o que a gente via de ataque do Pelicans, era isso que eu tava cobrando aqui, e que também refletiu aí nas críticas do Guibas, era de pouca movimentação, né? Pouca coisa além de um jogo de um contra um. Pouca coisa além de uma criação de vantagem, mas pra si, né? O Pelicans renderia mais, teria melhor com... Se sairia melhor, né? Com melhor movimentação, isso serve pro Pelicans, serve pra todas as equipes da NBA. Zion Williamson e Jonas Valanciunas. Talvez os dois não joguem juntos o tempo todo, mas quando a gente pensa assim, os cinco titulares, né? A gente pensa nesses caras. E aí, vindo do banco, a gente tem o José Alvarado, tem o Jordan Hawkins, não sei que tipo de papel vai ter o Jordan Hawkins, se vai ser um cara que o Pelicans vai chegar voltando pra jogar logo de cara ou não. Acho que a ausência do Trey Murphy pode acabar fazendo com que ele precise jogar mais, né? Porque ele tem mais talento ofensivo, né? Do que os bons defensores que o Pelicans pode trazer do banco, como, por exemplo, Alvarado, Dyson Daniels, Herbie Jones, que deve ser o titular por enquanto. Aí, Najee Marshall, um desses nomes que o Givas já falou, também é um cara que o Pelicans gosta muito, faz a três, faz a quatro, é um jogador inteligente, e que é discreto em quadra, né? Não precisa da bola, não vai ser um condutor. Larry Ness Jr., quando consegue jogar, tem sido bem interessante, né? Na carreira da NBA, nem sempre está disposto, está apto, né? Kyrie Lewis Jr. é o último ano, é o ano de Vile Rash, de contrato de rookie dele. Não sei também se o Pelicans pretende utilizá-lo nessa temporada. Quem mais? Cole Zeller, né? Cole Zeller é um desses bigs, provavelmente vai jogar muito mais do que a gente gostaria, porque a gente não gostaria de ver o Zion fora, mas se é que precisa, né? De, assim, deixar o Zion descansando, né? Pra que ele maximize o número de jogos que ele possa fazer na temporada, a gente vai ver bastante Cole Zeller. É isso, Guibas, é uma rotação, assim, com... O caboclo aqui é brincadeira, hein, cara? É. É uma rotação com ótimos nomes, belíssimas apostas, nem tanta coesão, nem todo mundo disponível ao mesmo tempo, né? Queria ver o Pelicans com os seus líderes de um share nessa temporada, sendo os três que recebem mais grana, né? Seria uma grande novidade aí pro Willi Green poder contar com seus jogadores principais, né, Guibas? Gosta dessa rotação? Acho que é uma rotação de contender? É uma rotação de playoff direto? Ou é uma rotação muito teórica? Contender não. Contender não. Mas acho que é uma rotação de candidato a playoff direto, sim. Acho que sim. Com esses caras, né? CJ, Herbie ou Murphy, Ingram, Zion e Valanciunas, pensando no que a gente acredita ser o Zion. O que mostrou, né? O Zion enquadra é bem dominante, bem legal. Cheio de chutador, né? Acho que é um time que faz bastante sentido com o Zion, sim. Sim, Lucas, eu vou comprar essa. Agora... Guibas, o Cassinho... O Cassinho abriu a odd 43,5, só que atualmente o Cassinho repensou, né? Ele falou, ó, se quiser ir no over do Pelicans, ele tem que te entregar 45 vitórias. Over, vou no over. Guilherme Itadeu vai no over. Eu vou botar aqui, antes de... Antes de ir do meu over, do meu anda, Guibas, eu queria convidar as pessoas a apoiarem o Café Belgrado. Cafébelgrado.com.br Se torne um apoiador hoje mesmo. Você vai receber, por exemplo, acesso a esquema de pirâmide, né? Fizemos esquema de pirâmide aqui. O Guilherme falou recentemente sobre essa série. É uma série que a gente ranqueia diversas coisas do mundo da NBA. O último esquema de pirâmide foi sobre os melhores times que o Café Belgrado viu durante sua existência, enquanto podcast, né? Então, assim, o Café Belgrado foi criado para a temporada 17 e 18. De lá para cá foram seis temporadas inteiras. A gente mapeou lá as 15 principais equipes que a gente viu. Vai ter equipe que se repete, né? Vai ter franquia que se repete porque cada ano é uma equipe diferente, né? Então, a gente teve que analisar basicamente 180 equipes, seis anos de 30 equipes. Então, a gente pegou as 15 que a gente achou mais crocantes, né? Mais estéticos e colocamos lá nesse episódio de esquema de pirâmide. Além dessa série, tem um monte de outras séries. Vai em cafébelgrado.com.br ou vai na descrição desse episódio aqui que vai ter a lista de séries que você tem acesso. É muito conteúdo para você que apoia o Café Belgrado. a gente faz isso porque a gente precisa sobreviver enquanto projeto e a gente acredita que trazendo um conteúdo extra para você, você se sinta atraído para apoiar o nosso projeto e permitir que a gente continue fazendo isso que a gente tanto gosta de fazer. Para hoje, Gui, mas a gente só teve notícia de desapoio, né? A gente recebeu um e-mail aqui dizendo que o seguinte apoio foi desativado e é meio sério porque não teve esse apoio positivo de hoje, né? Mas ontem a gente teve o PV. O Paulo Vitor Pereira chegou apoiando o Belgradão. Muito obrigado, PV. E tivemos, durante o fim de semana, os apoios do Rafael Adriano e do Luiz Akira. São esses os apoios que a gente tem, né? Então, muito obrigado a vocês que apoiaram o Café Belgrado. Se você pode apoiar, vai em cafébelgrado.com.br e traz esse seu apoio. Daqui para o fim do episódio, o Guibas vai trazer motivos para você apoiar o projeto. Guibas, eu queria trazer aqui antes do meu over-under. Eu sei que não é ortodoxo fazer dessa maneira, mas eu queria trazer a minha peça de entretenimento que acho que ela vai explicar um pouquinho o meu over-under. Vamos lá. Posso fazer sim? Se permite? Até fiquei interessado agora na sua indescrição, né? Diria até a sua rebeldia. Cara, o New Orleans Pelicans para mim é muito claro que ele é a franquia Se Eu Fosse Você. Meu Deus. Porque é complexo para caralho, né? Como todo mundo sabe. Mas o Se Eu Fosse Você, ele trata, né? Acho que todo mundo sabe disso, mas eu quero trazer aqui o meu racional para explicar. Ele trata de um casal, né? uma equipe, digamos assim, que vive junto, mas que um não entende o outro, né? A ponto de um achar que o outro vive na mamatinha, né? E por achar que o outro vive na mamatinha, eles metem um Ah, Se Eu Fosse Você, como ia ser legal. E aí, eles são punidos pelos deuses do Se Eu Fosse Você, como já aconteceu em outros filmes, e trocam, né? Mentes trocando de corpo e um vai ter que ser o outro, né? E isso causa, Guilherme, todo tipo de problema, né? Porque um não sabe bem fazer a função do outro e o que prova que eles não fazem tão bem assim a função que eles deveriam fazer, Guilherme, é que com pouco tempo de um fazendo a função do outro, um está fazendo melhor a função do outro. Concorda? Acho que essa é a ideia do filme, né? Os dois são tão pebas fazendo o que deviam fazer bem que com dois meses de um fazendo a coisa do outro, você nem sente a diferença mais, né? Inclusive o pessoal lá do Coral faz uma apresentação belíssima, né? Exatamente porque era outra pessoa que estava cuidando deles. E lá no trabalho também do outro, a Glória Pires dá um show, né? No corpo do Tony Ramos. Então, Guilherme, o Pelicas me parece um pouquinho isso. Agora, grande atriz da Glória Pires. Porra. vai ser um Se Eu Fosse Você ou um Se Eu Fosse Você 2? Porque esse é o X da questão, né? Se for um Se Eu Fosse Você, você convive, né? Com todas as contradições, com todos os problemas que apresenta, mas no final você é recompensado, né, Guilherme? É uma belíssima peça de entretenimento, né? Termina com uma versão de Beethoven que, porra, Beethoven assinaria, né? Com tranquilidade, né? Assinaria alguma coisa. E o Se Eu Fosse Você 2? Você não tem nenhuma memória do que foi o Se Eu Fosse Você 2. Você tem alguma memória do que foi o Se Eu Fosse Você 2, Guilherme? Se você não parar para abrir o Google e lembrar que tem uma cena de uma piscina, né? Alguma coisa assim. Mas não tem. A verdade é essa. Você vê e esquece. Eu vou no Under, Guilherme. Porque eu estou achando que o Zion está carregando... Assim, a ideia de Zion está carregando o Peligas para o Se Eu Fosse Você 2. Por isso que eu vou no Under aqui. Ok. Difícil. Achei que ia aparecer em algum momento se eu fosse você, né? Um grande... grande obra do cinema brasileiro. Mas, honestamente, Lucas, não estava achando que ia aparecer aqui nesse... nesse momento, né? Específico aqui. Achei uma... movimento corajoso até da sua parte, né? Achei um... Coragem é meu... meu apelido, Guilherme. Estou metendo o Luca Dontt aqui. O meu apelido. Aliás, Lulu77, né? É isso? Eu vou dar uma semana para o Dontt botar Lulu77. Se ele não botar no Twitter dele, eu botarei Lulu77 no meu nome. Aonde você vai botar Lulu77? No Twitter. Como assim? No meu gradão vai ser Lulu77? Não, no meu nome. Eu sou o Lucas, né? Eu posso ser Lulu77. Ah, ok. Ok. Não estava indo muito por esse caminho, não. Lucas, cara, você me colocou numa situação complicada, né? Porque você traz um clássico e eu, honestamente, eu estava... eu estava em outro momento, assim, né? É, mas você tem que botar alguma coisa que represente seu over aqui, né? É isso. É isso. Mostra confiança. E eu acho, eu aposto, né? Eu até colocaria como opção aqui um disco. Acho que é a primeira vez que eu estou trazendo um disco. acho que eu trouxe outras menções musicais, né? Mas acho, Lucas, que esse aqui, né? Que esse Pelicans desse ano é aquele disco da Cassia L vendendo antimonotonia. Ela canta só música do Cazuza. Cara, esse disco é um bom disco. É um baita disco. Como vai dar errado o Cassia L cantando o Cazuza? É isso que eu ia dizer. Tipo, talvez a maior cantora brasileira, mas uma das maiores cantoras brasileiras e talvez o maior ou um dos melhores compositores de do rock brasileiro, cantando músicas assim, né? É bem difícil que dê errado, de fato. E é um disco porque você ouve de cabo a rabo e claro, claro que tem momentos de emoção, tem momentos de tudo, né? É uma experiência completa esse disco. Tem músicas que eu adoro, que são clássicos, né? Até acho, assim, que, por exemplo, Todo Amor que eu vejo nessa vida é o Zion desse disco. Acho que, por exemplo, Blues da Piedade é o CJ McCoy. É o Zion desse disco porque tá sempre arranhado, você não consegue ouvir, você quer ouvir. Começa bem massa e daqui a boca arranha e volta pro começo. Pode ser, pode ser. Preciso dizer que te amo, né? Uma das grandes faixas desse disco. Agora, por exemplo, Pro Dia de Nascer Feliz, adoro a música, mas a versão eu não gostei tanto. Achei que não pegou. E acho, Lucas, que é um disco que mostra bem, assim, cara, daqui a pouco vai vir uma coisa muito grande, sabe? Daqui a pouco vai vir um clássico. Daqui a pouco vai chegar, vai ser um negócio, assim, pô, olha o potencial da Cassie. Olha o que ela tá entregando com esse repertório. Olha, e aí, dois discos depois vem o Com Você, Meu Mundo Ficaria Completo e logo depois desse vem o Acústico MTV que é o... É onde ali tem, né? Assim, boa parte dos clássicos que as pessoas conhecem vem das versões desse disco, né? Que é um disco incrível. Aliás, boa parte dos MTV acústicos dos MTV brasileiros são bem maravilhosos, assim, né? Gosto de boa parte deles. Esse disco, Lucas, o Veneno Antimonio e Monotonia, ela faz em homenagem ao Cazuza porque ela tinha acabado de... Acabado não, né? Mas ela tinha ficado muito famosa no Brasil, né? A música dela que estourou foi Malandragem, né? Um disco anterior ainda. Ela tinha feito uma alandragem do Cazuza, né? Uma versão aí do Cazuza Barão Vermelho e ficou bem legal, ficou bem bonita, né? É o disco... Malhação usou, lembra aqui? Usou. Foi o Fernando Rodrigues, eu acho. E era a versão do acústico ou era a versão original? Você lembra? Talvez ainda seja um H... Era original. Era original? Não tinha aquele... Tandante stand. Que era de guitarra, assim, né? Que começava na capela. É incrível, né? Eu adoro esse disco, o disco de 94 dela. Eu acho maravilhoso. Acho que até... Mas, assim, acho que o que vira clássico, super clássico, é o que você no mundo ficaria completo e depois o acústico, né? Mas, cara, é algo que eu gosto de todos, né? Sou um grande fã da Cássia Aérea. Mas, Lucas, tô querendo dizer isso aí, viu? Acho que a gente tava bem próximo... Esse time tá bem próximo de só acertar, sabe? Mas, assim, ainda vai ser... Ainda vai ser um ano, assim, que tem altos e baixos, mas os altos serão bem altos. E os baixos, você vai gostar também, sabe? Então, tô defendendo isso aqui, viu, Lucas? Você acha... Você acha, Guibas, que... Eu, Guilherme. Zion, ao final dessa temporada, vai estar envolvido em rumo de troca ou vai estar suave? Acho que ele vai estar suave. Ok. Ele tá mais maduro do que nunca, Lucas. Guibas, é isso, né? Mais uma vez discordando. Essa faixa aqui é osso, né? Porque, mais ou menos, uma coisa quer dizer outra, né? Então, por exemplo, se eu fui no Over do Wolves e você foi no Under, é natural que eu ache que o Wolves vá melhor do que o Pelicans e você é o contrário, né? Então, vamos discordar muito aqui. Espero que a gente continue amigos ao final desse Over Under, viu, Guibas? Rapaz. Seguinte, tem episódio no feed, sobre a troca do Drew Holiday pro Boston. Eventualmente, a gente vai tocar mais nesse assunto também. Escutem aí, né? Esse episódio aqui é o da segunda, mas teve o do domingo, que já foi quase na segunda. E hoje, uma da tarde, provavelmente vai estar saindo no mesmo horário aqui, né? Mas espero que você saiba, bote na sua mente, que o YouTube do Belgradão tá ativo, né? Então, deixa lá o sininho ativado, fique de olho, porque toda segunda, a nossa ideia é essa, né? Essa é mais uma segunda teste. Toda segunda, a gente pretende fazer episódios sobre o basquete brasileiro ao redor do mundo. Isso pode eventualmente coincidir com o basquete brasileiro no Brasil, mas a ideia principal é trazer nomes brasileiros fora do país, né? Dar uma acompanhada no que tá rolando. Daí, hoje, vamos ter o nosso segundo episódio dessa série ainda não nomeada. É bem uma série, né? Dessas lives ainda não nomeadas. Dia de quinta, 20 e 30, também vai ter live do Café Belgrado. Então, fique-se e lógico, né? Pode rolar uma live urgente a qualquer momento, desde que a NBA proporcione isso pra gente. Então, ou Franca seja campeão do mundo de novo, né? Então, fiquem atentos aí no YouTube também do Café Belgrado. Gui, eu prometi pra população que você os convenceria de apoiar o Café Belgrado e que não seria só porque estamos sangrando e estamos à beira de um colapso, né? Seria por outros motivos também. o Café Belgrado é um projeto de mídia independente que estruturou as suas recompensas mediante oferecer aos nossos apoiadores motivos racionais e objetivos de prazer de ter acesso a coisas que não tem por apoiar o Café Belgrado. Então, nós criamos uma comunidade, um plano de financiamento coletivo que está distribuído em séries exclusivas pra apoiadores e hoje eu vou te convidar pra ouvir a série sobre Luca Dontic que chama The Next Dance. É uma série exclusiva pra quem apoia o Café Belgrado em que a gente conta a vida do Luca. A vida do Luca Dontic a gente começa lá na Eslovênia ainda e vai contando passo a passo até ele chegar na NBA. Já chegamos na NBA na nossa série e vamos avançando, né? Acho que já tem seis episódios disponíveis. Então, é bem legal. Essa é uma das séries que você vai ter acesso. São outras tantas. Eu peço que você entre aí cafébelgrado.com.br ou vai na descrição desse episódio que você vai ter acesso a tudo que você está perdendo por não assinar o conteúdo do Café Belgrado cafébelgrado.com.br Assine hoje, hein? Assine hoje cafébelgrado.com.br Nesse endereço você assina pode ser pix pode ser cartão você desbloqueia todo o conteúdo e cara, você já sai ouvindo nesse podcast mesmo nesse aplicativo mesmo cafébelgrado.com.br Esse é o caminho para você ficar informado tem entretenimento e esquentando porque a temporada da NBA já chegou a verdade é essa a temporada da NBA já chegou Lucas, chegou ao ponto de o Shams e o hoje estarem brigando aí para ver quem dá a primeira notícia que o Harden não apareceu lá no Media Day lá do Filadélfia hein? É isso, né? Hoje era o dia que as equipes chegam para bater aquelas fotinhas e o Filadélfia não viu a chegada do James Harden porque ela não aconteceu última apareceu em público do James Harden foi promovendo uma festa cheia de cartazes e cartazes dizendo que o Daryl Morey é um mentiroso e muita dança né? Muito muito requebrado cara NBA entretenimento né? 24-7 24-7 Guibas algum destaque final? Hoje 13 horas tem conteúdo exclusivo no YouTube sobre os brasileiros que jogam na seleção que rodam o mundo jogando o seu basquetim vamos contar como eles foram é um projeto piloto tá? A gente não garante a continuidade dele precisa ter interesse do público dos pics do público da audiência mesmo números né? Vou abrir o coração aqui para quem não sou ouvinte quem ficou até agora primeiro foi ruim tá? A audiência foi baixa a repercussão até que foi legal mas assim a audiência é muito baixa e assim participação do público bem mediana também com monetização né? Então meu palpite Lucas tá mais para cancelar essa cena peraí pô não mais vamos brigar por ela até o fim a gente vai falar com a emissora a emissora a gente vai fazer o possível é assim nós vamos contar então se você gosta de basquete nacional não deu para ver na hora vê depois conta para as pessoas que gostam manda aí nos grupos você curte esse tipo de conteúdo se você não curte continue igual você está fazendo e até para a gente saber né? até para falar assim pô se vocês estivessem falando agora aí do Minnesota Timberwolves eu estaria lá mas vocês querem falar de nacional aí eu não vou porque o Fabio Grado ali é um podcast que não quer ser só de NBA mas ele é focado em NBA essa é uma tentativa nossa a gente tem duas lives por semana que são fixas e a gente gostaria muito que essa que fosse dedicada à seleção brasileira como um todo a ideia é falar de seleção não parar de falar de seleção por isso que nós criamos por isso que nós mas assim cara foi bem ruim mesmo fala bem a verdade para vocês eu esperava que fosse ruim mas não que fosse tão ruim tá? estou sendo bem honesto aqui com o público então se você conhecer alguém que possa gostar manda um link para a pessoa avisa aí que 13 horas tem se não conseguir pegar na hora a gente está gravando agora a pessoa talvez esteja ouvindo até depois ouve lá depois dá essa moral aí ajuda a divulgar toda segunda tem todas as segundas 13 horas falando da seleção brasileira de basquete passando por jogadores da masculina e da feminina que jogam que são jogadores da seleção o que eles fazem quando não estão na seleção a ideia é um pouco contar essa história o começo muita gente elogiou como quase tudo que a gente faz de basquete nacional muito elogio e pouca audiência é uma coisa que acontece não é incomum tem destaque final Lucas? Sim Guiba tem destaque final sim um salve para todos do Gianes o grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo o Sono é um grupo do Telegram para apoiadores do Café Belgrado você vai em cafébelgrado.com.br a partir da segunda faixa de apoio todas as outras da segunda para cima todas são te fazem entrar no Gianes que é esse grupo do Telegram do Café Belgrado Guiba você estava dando uma olhada hoje e eu juro a você esse fim de semana eu tive uma conversa muito sobre o futuro da minha filha e ficou meio que ela se interessa por programação tá e hoje no Gianes cara parece nem falei isso no Gianes mas o Vitor Augusto estava lá trazendo um curso para alunas de meninas programadoras né então o Gianes Guilherme me parece que adivinha tem tem tudo que você precisa na vida não sei que doideira é essa mas lá no Gianes Grupo de Apoio O Sono é o melhor grupo é o melhor lugar para você estar um salve a todos que formam essa belíssima nação de gianistas e muito debate sobre Lucha também lá hoje viu Guilherme muito defensor o Corinthians só perdeu desde que o Lucha foi demitido né e eu não vi você dar uma palavra sobre isso até agora então queria deixar isso claro né o Gianes te faz refletir te faz ser feliz o que me intriga é que não tem um não corintiano feliz com a troca do Lucha todos os que não são corintianos estão muito tristes com a saída do Lucha já os corintianos até conheço corintiano que acho que foi um exagero mas assim a ampla maioria que eu conheço está bem satisfeita com a mudança que vai dar tempo ao tempo né deixa o mano trabalhar amanhã tem hein Rainha e Fortaleza Corinthians e Fortaleza é amanhã já não é quarto amanhã não é terço ok vamos segurar um 0x0 e tudo sem por causa pênaltis porque os dois nós vamos errar nós tínhamos que estar numa péssima fase valeu forte abraço a gente se vê tá e aí ok Obrigado.